o pessoal tudo bem hoje vamos vamos mudar de rotina vamos sair um pouco do site da roça e vamos dar uma saída aqui pelo rj 116 e vamos para cachoeira do macaco vamos fazer um trajeto de 20 mais ou menos 20 quilômetros já foi para cachoeira do macaco vamos nessa inscreva-se no canal tá bom deixe o joinha também vamos nessa e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.